O Liceu Brascubas reuniu seus alunos para uma animada confraternização de fim de ano na Glass Club. O Liceu Brascubas saiu do seu lugar comum, do seu dia a dia e veio para a Glass Club. Uma balada diferente para comemorar mais uma Copa de Futebol Society. Eu estou aqui com a diretora, com a Sandra Regina, para contar um pouco. Eu acho que está melhor com uma festa, com música, com balada, para essa turma do Liceu comemorar esse campeonato que durou o semestre inteiro, né Sandra? Com certeza, foi esse o nosso objetivo mesmo, sair da rotina e comemorarmos em alto estilo o final da Copa, né? A premiação daqueles que chegaram até o final com essa balada aqui na Glass. Há quanto tempo que a Sandra está à frente do Liceu, trabalhando lá no dia a dia, acompanhando os alunos e professores? O Liceu tem 70 anos, mais ou menos, né? É uma escola tradicional, todos quase que os antigos mogianos passaram pelo Liceu e eu estou à frente do Liceu há oito anos. Então conhece mais do que nunca as dependências lá do Liceu, conhece as suas qualidades, os desafios, né? Com certeza, todo dia eu digo que é matar um leão por dia, né? Como todo lugar, nós temos nossos desafios que são maravilhosos e eu adoro cada dia para resolver um. Os alunos que eu me sinto assim gratificada é de saber que eles saem dali e já vão para uma empresa. Então isso é gratificante. Nós temos uma grande parcela de números de empresas que são nossos parceiros. E essa parceria é muito boa porque a gente entra em contato com a empresa, vê a necessidade que ela precisa e nós adequamos nossos currículos de acordo com a necessidade da empresa. E no Liceu Brascubas tem um esquema muito bacana de revezamento por escalas, é isso mesmo? A gente faz a escala do aluno. Então se ele trabalha uma semana das duas às dez, a outra semana das seis às duas, não tem problema porque nós atendemos perfeitamente com essa flexibilidade do horário. O pessoal está comemorando aqui, mas eu quero saber o que realmente aconteceu nesse semestre todo com o professor de educação física João Paulo. Como é que foi essa experiência durante o semestre todo? É muito bom, né? Porque é um domingo à tarde, onde vai a família, vai os filhos, as mulheres. E é um domingo descontraído. Por mais que eu vá trabalhar, ficar lá num domingo à tarde, mas é gostoso. Você vê disputa, ao mesmo tempo que tem uma competitividade, também tem uma harmonia. Os árbitros, eles são também bem cooperativos com todos. Eles se dão todos muito bem lá. Muito gostoso. É igual esse respeito que eles têm dentro de campo, que levam depois para a sala de aula também, né? É, com certeza. Tanto deles junto na escola, como com a empresa, né? Eles saberem trabalhar tanto na empresa durante o dia ou a noite, não sei, e ter essa integração com a escola. Porque se enfrentar os estudos, aquela semana inteira, aquela correria, o trabalho normalmente é das sete da manhã às onze da noite. Aí vai lá no domingo, joga um futebol, mesmo sendo competitivo, descontraído, né? Inicia a segunda-feira um pouco mais gostoso. Então, esse é o fator importante do esporte. As equipes são separadas por cursos, é misturado. A gente faz um campeonato assim. Eles podem escolher qualquer um de qualquer classe. Eles montam um time deles. Daí a gente abre as inscrições para eles escolherem o que eles querem, com quem eles querem jogar. Nesse campeonato, a gente sai os melhores e daí a gente chama as empresas conveniadas com a escola, chama para participar junto. Aí a gente faz uma seleção da escola e das empresas para daí fazer um campeonato só. Quais são as equipes, os times e os nomes mais curiosos? Tem bola murcha, tem só goleiro. Não, só o vencedor, o primeiro lugar aqui, o nome também é engraçado. É, aí já começa a golação, já no nome, já na Equipe Lantras, que foi o campeão. Equipe Lantras. Equipe Lantras, é o novo campeão. Equipe Lantras, é o novo campeão. Equipe Lantras. Primeiramente, agradecer a Deus, a minha esposa que a todo momento estava com a gente lá e a equipe, porque assim, eu não ganhei sozinho, embora as defesas que eu fiz, peguei dois pênaltis na final, mas o pessoal estava comigo, graças a Deus. Bola, música, é o terceiro lugar, como é que foi esse campeonato? A gente só perdeu, porque jogamos com dois a menos na semifinal, e a próxima é nóis campeão! Palavra de campeão aí! É sem comentários! Foi bons jogos, campeonato, e ano que vem tem mais! Equipe lenta ser campeão do começo ao fim!